DJ Rio do Marley O fenomenal na sequência A mulherada manda, só dá elas Só dá a mulherada na festa Elas que dá, elas que dá, elas que dá, elas que dá É hoje que eu caio na balada Pro bagulho ficar louco, tem que ter muita mulher Tem que ter muita mulher Eu quero um baile lotado Uma festa cheia de mulher, de mulher, de mulher Eu quero um baile lotado E uma festa cheia de mulher, cheia de mulher Telefone do sucesso Zero operador 98 981 18 52 22 981 76 99 63 Curitibaia Pode ser morena, pode ser lorinha Pode ser mulata, pode ser lorinha A mulherada manda, só dá elas Só dá a mulherada na festa Elas que dá, elas que dá, elas que dá, elas que dá É hoje que eu caio na balada Mas pro bagulho ficar louco, tem que ter gostosa Que tem muita mulher Eu quero um baile lotado Uma festa cheia de mulher, de mulher, de mulher Quero um baile lotado E uma festa cheia de mulher, cheia de mulher Uh, o sufone, samboneiro Tá com pau Um abraço a seu nosso amigo Celso Lá em São Raimundo, município de Zag Freitas Um abraço a você, meu rei Vamos balançar Gostosas Gostosas Uh Vou ali O chesse vai, samboneiro Forroza, esquema 7 ao vivo 2016 Vem assim, Zé, mãe, que aqui, ó Eu vou te convidar para dançar Esforró, dançar, esforró Eu vou te convidar para dançar Esforró, dançar, esforró Vem! Eu vou te convidar para dançar Esforró, dançar, esforró Eu vou te convidar para dançar esforró, dançar esforró O seu corpo corradinho, coladinho com você O seu corpo corradinho, fazendo carinho com você Vem dançar comigo, vem, vem dançar comigo assim Vem dançar esse forró Vem dançar comigo, vem, vem dançar comigo assim Vem dançar esse forró Eu vou te convidar para dançar esforró, dançar esforró Eu vou te convidar para dançar esforró, dançar esforró Eu vou te convidar para dançar esforró, dançar esforró Eu vou te convidar para dançar esforró, dançar esforró Segura, xalumei Tá com pau! Eu vim te convidar para dançar esforró, dançar esforró O seu corpo coladinho, coladinho com você Com o seu corpo coladinho, fazendo carinho com você Vem dançar comigo, vem, vem dançar comigo assim Vem dançar esse forró Vem dançar comigo, vem, vem dançar comigo assim Vem dançar esse forró Eu vim te convidar para dançar esse forró, dançar esse forró Eu vou te convidar para dançar esse forró Eu vim te convidar para dançar esse forró, dançar esse forró Um abração especial, nosso empresário Chico Turca É, quem sai de freitas, Rio e Presta você no rei Divulguem meu sucesso Dançar esse forró Ai meu Deus Vem com a gente gatinha Se forró, esquema 7 é o vivasso pra você 2016 Vem! Fala pro papai que você quer É amor Vou te dar só amor Fala pro papai que você quer É amor Vou te dar só amor Eu vou te dar só amor Cheguei em casa Eu sou da gostosa Eu sou da gostosa Na cama de camisola Na cama de camisola Tô botando pra moer Eu sou attractive Eu sou da gostosa Eu sou do inferno Eu sou so 38 Eu sou da gostosa Eu sou da gostosa E eu sou da gostosa Eu sou da gostosa Fala pro papai que você quer, é amor, você tá só amor Eu te ligava, me importava e você nem aí, nem aí pra mim Eu te ligava, me importava e você nem aí, nem aí pra mim Faz o jogo, virou, eu não te quero Agora não dá mais, faz o jogo, virou, eu não te quero Agora não dá mais Agora quer, quer, quer o meu amor Mas eu não vou, eu não vou, você não deu valor Agora quer, quer, quer o meu amor Mas eu não vou, eu não vou, você não deu valor Bora lá, baby! Esse é a galera da Top FM Aquele abraço! Eu te ligava, me importava e você nem aí, nem aí pra mim Eu te ligava, me importava e você nem aí, nem aí pra mim Mas o jogo, virou, eu não te quero Agora não dá mais O jogo, virou, eu não te quero Agora não dá mais Agora quer, quer, quer o meu amor Mas eu não vou, eu não vou, você não deu valor Agora quer, quer, quer o meu amor Mas eu não vou, eu não vou, você não deu valor Musical Esquema 7, 2016 Sucesso! Sucesso! Eu não vou, você não deu valor Eu não vou fazer nada por você Se você quiser vem me ver Lindo você é demais Em tudo que me satisfaz, só não esquece que eu não vou mais sofrer Não por você Em tudo que se planta a gente colhe nessa vida Quando eu percebi, tava no perigo sem saída Eu me enganei sem saber Mas quando eu ligo o rádio e escuto o som do clima Me lembro dos momentos que passei lá na esquina Eu me apaixonei pra valer Eu juro, dei duro, fiz tudo por você Deu um tiro no escuro, não dá pra entender Eu não vou fazer nada por você Se você quiser, vem me ver Lindo você é demais Em tudo que me satisfaz, só não esquece que eu não vou mais sofrer Não por você Em tudo que se planta a gente colhe nessa vida Quando eu percebi, tava no perigo sem saída Eu me enganei sem saber Mas quando eu ligo o rádio e escuto o som do clima Lembro dos momentos que passei lá na esquina Eu me entreguei sem saber Eu juro, dei duro, fiz tudo por você Deu um tiro no escuro, não dá pra entender Eu não vou fazer nada por você Se você quiser, vem me ver Lindo você é demais Em tudo que me satisfaz, só não esquece que eu não vou mais sofrer Não por você 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 Vem dançar com a gente Eu quero ver a salvia no chão O 9 hoje tem festa, vem tomar uma gelada, vai rolar um forrozão Pode chamar as amiguinhas Pode chamar as amiguinhas, vou soltar o solinho E as novinhas vai no chão Quero ver as novinhas no chão Quero ver as novinhas no chão Desce gostosa Eu quero ver as novinhas no chão O 9 hoje tem festa, vem tomar uma gelada, vai rolar um forrozão Pode chamar as amiguinhas, vou soltar o solinho e as gatinhas até o chão Eu quero ver a salvia no chão Chão, chão, chão Isso gostosa Eu quero ver a salvia no chão Vem dançar com a gente Vem dançar com a salvia no chão Eu quero ver 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 a salvia no chão Desce menina, coisa linda Eu quero ver a salvia no chão Eita porra E gatilho bubu e começa a atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar E desce aí novinha, vem mostrar o seu talento Tire a sua onda, vem fazendo aquecimento Ela já tá bebida, não consegue mais parar E solta o som DJ que a novinha vai atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar E desce aí novinha, vem mostrar o seu talento Tire a sua onda, vem fazendo aquecimento E ela já tá bebida, não consegue mais parar E solta o som DJ que a novinha vai atirar E solta o som DJ que a novinha vai atirar Se liga aí gatinha, vem pro Chico Esquema 7 Um abração especial meu amigo Danilo CTS Em José de Freitas, do Piauí, minha cidade maravilhosa Um abraço Esquema 7 no comando Fazendo geral dançar Quem tá curtindo a festa, joga a mãozinha pro ar Esquema 7 no comando Fazendo geral dançar Quem tá curtindo a festa, joga a mãozinha pro ar Vem dançar Vem dançar com a gente Se é Esquema 7 ao vivo Novo sucesso Dá um play que a partida é diferente Esquema 7 na picape e o paredão fica quente As meninas vão descendo Revolando até o chão A galera tá gostando Mas a gente aí bota a versão Faz a pista beber Faz a galera pirar A partida é perfeita Mas não para de dançar Deixa o som te envolver Deixa a galera curtir Quem curte Esquema 7 Dá um grita aí Esquema 7 no comando Fazendo geral dançar Quem quer Esquema 7, joga a mãozinha pro ar Esquema 7 no comando Fazendo geral dançar Quem tá curtindo a festa, joga a mãozinha pro ar Dá um play que a partida é diferente Esquema 7 na picape e o paredão fica quente A galera vai descendo Revolando até o chão As gatinhas tão gostando Mas DJ bota a versão Faz a pista beber Faz a galera pirar A partida é perfeita Mas não para de dançar Deixa o som te envolver Deixa a galera curtir Quem quer Esquema 7 Dá um grita aí Esquema 7 no comando Fazendo geral dançar Quem quer Esquema 7, joga a mãozinha pro ar Esquema 7 no comando Todo mundo vai dançar Quem quer Esquema 7, joga a mãozinha pro ar Abração especial Mostrando o que é ali com a gente aí, valeu! Essa aqui é o que eu vou oferecer pros raparigueiros do nosso Brasil, hein, Fernandes? Tá com pau, meu filho! Tá com pau, meu filho! Sesquema 7, alvo e um dos mil e dezesseis Novo sucesso! Minha mulher Só me escolheu, eu sou vagabundo, cachorro, sapato e fuleiro Me xinga, me bate nas unhas, me acelha puxando os cabelos Por raiva que eu sou raparigueiros do nosso Brasil, você me conheceu assim, não tem mais jeito, é melhor você me esquecer Eu posso ser raparigueiro, mas eu só amo você Eu posso ser raparigueiro, sem vergonha e fuleiro, mesmo assim eu te amo Chegou o fim de semana, vou cair no cima pelo, na segunda eu te amo Eu posso ser raparigueiro, sem vergonha e fuleiro, mesmo assim eu te amo Chegou o fim de semana, eu vou cair no cima pelo, na segunda eu te amo Puxa, metaleira Vem a mulher Só me escolheu, eu sou vagabundo, sapato, cachorro e fuleiro Me xinga, me bate nas unhas, me puxando os cabelos Por raiva que eu sou raparigueiro Você me conheceu assim, não tem mais jeito, é melhor você me esquecer Eu posso ser raparigueiro, mas eu só amo você Eu posso ser raparigueiro, sem vergonha e fuleiro, mesmo assim eu te amo Chegou o fim de semana, vou cair no cima pelo, na segunda eu te amo Eu posso ser raparigueiro, sem vergonha e fuleiro, mesmo assim eu te amo Chegou o fim de semana, vou cair no cima pelo, na segunda eu te amo Se mais queima sete Um abraço a essa nossa amigo Genevaldo, do Caio de Boca Em Barada Vermeira, município de Lagoa Lega, um abraço a você, meu rei Valeu! Caio de Boca aí, meu irmão Tá com pau Se mais queima sete pra você E a galera em cima sete, bebe, bebe, fica louca E a galera em cima sete, bebe, bebe, fica louca E a galera em cima sete, bebe, bebe, fica louca Vamos enlouquecer Vamos enlouquecer Já tá tudo preparado, hoje é dia de festa Vamos tocar forró, vem, 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 vem dançar Palaveiros de verdade sabem a hora de parar Mas direto pro trabalho nem precisa cochilar Uma, duas, três, já deu Já fiquei bem cara de pau Cinco, seis, amanheceu Eu arrochando sem parar E a galera em cima sete, bebe, bebe, fica louca Vai, fica louca Vai, fica louca E a galera em cima sete, bebe, bebe, fica louca Vai, fica louca Vai, fica louca E a galera em cima sete, bebe, bebe, fica louca Vamos enlouquecer Tá tudo preparado, hoje é dia de festa Vamos tocar forró, vem, 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 vem dançar Palaveiros de verdade sabem a hora de parar Vai direto pro trabalho nem precisa cochilar Uma, duas, três, já deu Já fiquei bem cara de pau Quatro, cinco, amanheceu E eu arrochando sem parar E a galera na balada, bebe, bebe, fica louca Vai, fica louca Vai E a galera na balada, bebe, bebe, fica louca Vai, fica louca E a galera na balada, bebe, bebe, fica louca Vai, fica louca Vamos enlouquecer Vamos lançar, menino É o vivo Esquema 7 Chora, safoninha Esse é o esquema 7 Essa é justamente a moçada no sertão maravilhoso E curta o esquema 7 Chora, safona Chora, safona Chora de saudade O meu amor foi embora Levou minha felicidade O meu amor foi embora Levou minha felicidade Chora, safona Chora, safona Chora de saudade O meu amor foi embora Levou minha felicidade O meu amor foi embora Levou minha felicidade Nunca mais sempre alegria, nunca mais sempre prazer Ela era tão bonita, tão bonita de se ver Era a água da cacimba, que eu gostava de beber Era a futura de um arvalho, que alegrava o meu viver Era a água da cacimba, que eu gostava de beber Era a futura de um arvalho, que alegrava o meu viver Ô Samsoninha xaarei Segura! Chora Samsona, chora Samsona, chora de saudade E o meu amor foi embora, levou minha felicidade Chora Samsona, chora Samsona, chora de saudade E o meu amor foi embora, levou minha felicidade E o meu amor foi embora, levou minha felicidade Nunca mais sei de alegria, nunca mais sei de prazer Ela era tão bonita, tão bonita de se ver Era a água da caciba, que eu gostava de beber Era a fudor de um arvalho, que alegrava o meu viver Era a água da caciba, que eu gostava de beber Era a fudor de um arvalho, que alegrava o meu viver Puxa o fone, meu segureiro Seguraça, bombeiro Ai, meu Deus Isso é tão maravilhoso Vem, não, salve! Alô, meus gatinhos! Gatinho, gatinho Gatinho, gatinho Gatinho, gatinho Gatinho, gatinho Dança, dança Mexe, mexe No forró Gatinho Vem dançar Gatinho, meu amor Gatinho, meu amor Gatinho Oi, oi Gatinho, meu amor Quer dançar Gatinho Sem parar Gatinho No forró Gatinho Com a forroseira Com a forroseira Com a forroseira Com a forroseira Esquema 7 Alô, Frank, semente Chapadinha Divulga aí Gatinho 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 Dança, dança Gatinho Mexe, mexe No forró Vem dançar Gatinho Meu amor Gatinho Meu amor Gatinho Oi, oi Gatinho Meu amor Quer dançar Gatinho Sem parar Gatinho No forró Gatinho Dança Com a forroseira A forroseira A forroseira Esquema 7 Esquema 7 2016 2016 Eu chego em casa, entro no quarto Sento na cama, tô pensando em você Tô complicada, eu tô paulada Tem outro alguém, mas eu só penso em você Naquele dia, não foi mentira Tudo que eu disse quando falei de nós Você disfarça, fica sem graça Me ignora e quase perde a voz Eu não tô nem aí, faço de conta que é melhor assim Eu tô afim de ter você Adoro esse jeito que os teus olhos olham pra mim Tentam fingir que não me vê Me deixa louca, quando passa Fala coisa somente pra mim Essa paixão tá feito fogo ardente Queimando em mim E tudo que eu quero é você Uou, 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 uou Uou, 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 uou Vaz o esquema sete, dois, dois, dezesseis Sucesso continua, hein? MAH! E então, combinando em mimensation-se Entro no quarto, sento na cama, tô pensando em você Tô complicada, eu tô bolada Tem outro alguém, mas eu só penso em você Naquele dia, não foi mentira Tudo que eu disse quando falei de nós Você disfarça, fica sem graça Me ignore, quase perde a voz Eu não tô nem aí, faço de conta que é melhor assim Eu tô afim de ver você Adoro esse jeito que os teus olhos olham pra mim Tentam fingir que não me vê Me deixa louca, quando passa Fala coisa, só mentir pra mim Essa paixão tá feito fogo ardente queimando em mim Tudo que eu quero é você Uou, 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 uou Uou, 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 uou Alô, Frank, CD, Chapadinha Um abraço, meu patrão Divulga aí que é sucesso, menino Esquerda é 7 Ai meu Deus Ai meu Deus Eu sei Obrigado.